Você sabe a história do Dutch Free e por que compensa comprar nele? Então no vídeo de hoje a gente vai contar pra vocês a história e vai mostrar se realmente compensa ou não comprar nele. Então o ritual, eu adoro dar uma passadinha no Dutch Free, dar uma passeada na loja pra dar uma relaxada, olhar as promoções, só que hoje, gente, a gente tá na correria e não vai dar tempo. Mas aí como dizem, né? Pra quem realmente quer, a gente sempre dá um jeitinho. O primeiro Dutch Free, ele foi criado em 1947 na Irlanda, pros passageiros da companhia aérea transatlântica faziam voos da Europa pra América do Norte. Geralmente eles paravam no aeroporto Xenon pra abastecer e foi um sucesso. E comprar no Dutch Free super compensa porque a ideia, né, é justamente isentar as pessoas que estão prestes a sair do país de impostos e taxas que geralmente são cobrados da população que consome um determinado produto dentro do país. Então já que a gente é isento de pagar impostos que as pessoas que estão consumindo esse produto em terra super compensa e é por isso que os produtos ficam bem mais baratos. Só que não é só as pessoas que estão saindo de um país, né? Aqui na Europa, por exemplo, as pessoas que podem comprar com isenção de impostos são só aquelas que estão saindo de um país e indo pra outro, nunca quando estão chegando. Mas no Brasil e em alguns outros países existe a possibilidade da pessoa comprar quando ela está chegando no país. E quem faz a reserva pelo site é super bacana porque ela faz a reserva online e na hora que está entrando no país ela retira o produto, não precisa esperar em fila, tem a garantia de que o produto vai estar lá, mas principalmente porque no Brasil elas podem parcelar. E isso é super bacana, principalmente quando você está voltando de viagem. Mal sabe a guapa que nesse momento está com o cuidador. Vai ficar sozinha, não vai poder ir na próxima viagem. A gente vai deixar a guapa com o cuidador. A gente está embarcando hoje pra uma viagem que a gente vai fazer de cruzeiro. A gente vai ficar sete dias fora. A gente vai embarcar em Hamburgo, na Alemanha e vai descer em Londres. E a gente sabe que vai ser bem corrida essa viagem, principalmente porque a gente vai estar com um grupo grande de pessoas. E toda vez que a gente está com um grupo grande de pessoas, aquela flexibilidade que a gente geralmente tem pra poder adiantar umas coisas ou atrasar outras, a gente não vai ter. Não estou reclamando, mas eu sei que a gente não vai ter muito tempo pra ficar passeando no aeroporto. Mas tem uma pessoa, gente, que está doido por um perfume novo. Eu não lembro da última vez que eu comprei perfume, né? Toda vez que a gente viaja, você ganha maquiagens, você ganha perfumes. Mas tudo bem, eu entendo. Ele precisa de um perfume, mas a gente não vai ter tempo pra poder passear dentro do aeroporto, né? Pra comprar no Dutch Free, onde geralmente a gente compra perfume, maquiagem. Então, tem uma possibilidade agora que é super interessante, que é fazer a reserva dos produtos no Dutch Free e aproveitar todos os descontos e ter a garantia de que o produto vai estar lá, mas só retirar, né? Você entra na loja do Dutch Free, retira, vai embora, segue a sua viagem. Então, a gente vai aproveitar pra fazer a nossa reserva agora. Nossa, será que eu vou ganhar alguma coisa? Nossa, eu falei, nossa, sim. Saiu de dentro de mim. Acabei de fazer a reserva do meu perfume. Não vou ganhar nada. Pra retirar em Londres. Tava doida pra ganhar um perfume, mas não rolou. Eu tenho bastante agora. Mas, enfim, o Romulo comprou o perfume dele, que inclusive ele usa há anos, né? Quantos anos você usa esse perfume aqui? 10 que estranhas, faz 6 anos. Não, mas você usa muito mais que isso, né? Olha só, um cachorro em cima da mesa. É aquela loucura. Mas o que eu queria dizer é que a gente fez a reserva pra retirar no Dutch Free de Londres, que afinal é da onde a gente vai voar. Mas pra você que vai chegar no Brasil ou vai voar do Brasil, pode fazer a reserva pra retirar no Dutch Free aí do Brasil, que inclusive tá com promoção de pelo menos 10% de desconto em todo mês de novembro. É a promoção de Black Friday. Então, além dos descontos de pelo menos 10%, existem várias promoções de produtos importados por preço de 1 dólar. Pra você receber essas promoções em primeira mão, você acessa o Dutch Free do Brasil, cadastra seu e-mail e aí eles mandam as promoções pra você por e-mail, pra você ter acesso, assim, com exclusividade. Se tem algum produto que te interessa, que tá com uma promoção e tá com um preço muito bom, você já pode fazer a reserva e retirar quando você estiver saindo de viagem ou voltando de viagem. Eu queria mostrar pra vocês como é que funciona. Você seleciona o produto que você quer fazer a reserva e vou mostrar aqui, eu vou fazer a simulação com o perfume que eu queria, sabe? Quem sabe? Quem sabe na simulação vai ganhar o perfume, né? Quem sabe? O perfume custava 101 dólares e tá 90 dólares. Enfim, você coloca aqui ele reservar e aí ele vai pro carrinho. E aí você pode escolher o aeroporto que você vai retirar, você coloca a companhia aérea que você vai chegar. Eu vou colocar simulando que eu tô chegando pela Air Canada. Coloca se você vai retirar no embarque ou no desembarque. Coloca a data do seu desembarque e coloca finalizar reserva. Pra finalizar reserva, você precisa colocar só um documento. Por acaso, eu coloco o número do seu passaporte. Vou simular um número de passaporte aqui. E finalizar reserva. O seu produto tá reservado. Você vai fazer a retirada apresentando o seu passaporte. E pronto. Seu perfume estaria lá. Obrigado, Marias. Obrigado. Aqui no Duty Free eles já deixam o teu produto separado. Eu somente passei o cartão na reserva e vim aqui retirar o produto. Então estamos prontos pra seguir viagem. Uma coisa é que quando você reserva pelo site, você consegue ver realmente o desconto que você tá tendo do produto sem as taxas e os impostos. Então você consegue ver real qual que é o imposto que você pagaria em determinado país, né? Impostos e taxas. Mas principalmente você consegue ver o desconto que você tá levando. E aí sim, aí você percebe o tanto que compensa comprar no Duty Free. O desespero da pessoa é tão grande que sabe o que acontece? A gente chegou aqui atrasado, veio pra cá e o portão, o que que tá acontecendo? O portão nem abriu ainda. E aí o que que eu faço? Fico aqui, né? Esperando. Aí eu vou dar uma passeadinha. Deixa aqui nos comentários o que você costuma comprar no Duty Free quando você viaja, que eu sempre compro perfume. Eu compro maquiagem, mas não importa se você não comprar perfume ou maquiagem, mas se você for viajar no mês de novembro, aproveita pra reservar o seu produto através do site do Duty Free. Tem o link aqui na descrição e aproveitar os 10% de desconto que tá rolando em todo o site. Deixe o like, se inscreva no canal e nos vemos amanhã com mais vídeos e mais histórias. Tchau! 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 Tchau!